Tininho estava afastado do cargo desde o dia 14 de junho, quando foi deflagrada a Operação Salvação pela Polícia Federal para investigar supostas cobranças de propinas por agentes públicos do município. Além dele, também foram afastados do cargo na ocasião os secretários de saúde, Heraldo Duarte Silva Júnior e o de obras, Ricardo Pepe Reis. A defesa de Tininho argumentou que a medida cautelar de afastamento não seria mais necessária, uma vez que o interesse público para o qual foi instituída já se encontra suficientemente resguardado, seja pelo término das investigações notificada pela autoridade policial, seja pela elisão ou redução drástica do risco concreto de reinteração delitiva.